Ferrari com problemas de bouncing e Gios Verstappen e Christian Rohner tretando de novo, o que pode afetar Max Verstappen. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Os melhores jogos e gift cards tem lá na Instant Gaming, você tem o link aí na descrição, corra lá para você aproveitar as promoções. E tem também camisetas excepcionais da Paddock BR, moletons também, cupom Ressaca F1 para desconto frete grátis. Os links estão aí na descrição para vocês e tem links da Amazon também. Bom, hoje já tivemos um vídeo sobre o qualifying em si para sprint. Se você não viu, dê uma olhada, tem alguns dados bem legais lá. E agora vamos falar dos problemas da Ferrari. Isso porque, de acordo com o que está saindo, na verdade eu já ia fazer um vídeo sobre isso, só que aí saiu mais uma notícia relacionada ao tópico, a Ferrari está tendo problemas de bouncing desde a atualização maior que teve agora recentemente. O que seria esse problema de bouncing? Principalmente com os pneus macios, eles estão tendo um problema em que o carro está tipo purpose, só que não por conta da aerodinâmica. Ele não está conseguindo lidar com as ondulações da pista. O carro não consegue manter essa estabilidade, e aí os pilotos estão perdendo não somente tempo, mas com uma confiança no carro, o que obviamente influencia também no tempo geral, no tempo final da volta. O grande detalhe aqui não é simplesmente ter o bouncing, porque o carro da Ferrari tem melhorado, só que não no ritmo dos demais. Você vê que a McLaren melhorou mais e também a Mercedes parece que está conseguindo melhorar mais. Inclusive no vídeo de ontem ou anteontem, eu trouxe aqui falando que a McLaren melhorou 6 décimos e a Ferrari ganhou 3. Então melhorar melhorou, só não o tanto que gostaria. E esse bouncing agora limita então a possibilidade da equipe de melhorar mais ainda o seu carro e extrair mais performance. Então às vezes esses 3 décimos que eles estão ali faltando para alcançar McLaren, Red Bull, estejam aí, é bem provável. Só que na Áustria estão mais uma vez sofrendo com isso. Então se a Red Bull era a equipe que todo mundo falava, olha só, em pista ondulada, não vai isso, não vai aquilo, quem no final das contas está tomando aí é a Ferrari. E obviamente, para a temporada deles isso está péssimo, também trouxemos recentemente que eles aparentemente têm um problema de chassi, um problema crônico de chassi e só deve ser resolvido no ano que vem. Ou seja, o cenário para a Ferrari não é bonito, não é um cenário promissor para as próximas provas. Eles precisam resolver esse problema se quiserem andar lá na frente de novo. No momento, nas últimas aí duas provas, talvez na Áustria também seja isso, a Ferrari deve ser a quarta força. Olha só que coisa, para quem era a segunda força projetando brigar como primeira no início da temporada, agora é a quarta força torcendo para quem sabe arrancar uns pontinhos dos seus rivais. Então vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo com a Ferrari. É claro que o Leclerc não conseguiu fazer a volta no Q3, então nós não sabemos aonde ele ia conseguir botar esse carro, mas ele e Sainz estavam andando ali na mesma balada durante todo o qual, então provavelmente andaria muito próximo do Sainz, não seria algo muito diferente. Bom, agora vamos para o assunto principal do vídeo, que é relacionado a Red Bull, Joss Verstappen, Max Verstappen, Christian Horner. Se fosse só uma tretinha aí, Joss Verstappen e Christian Horner, tanto faz como tanto fez, não liga. Mas o problema é que isso pode afetar diretamente o Max. Como bem sabemos, já tem uma treta rolando entre eles desde o início da temporada, muito por conta das acusações relacionadas ao Christian Horner, e aí ele pediu a saída do Horner, o Horner rebateu publicamente, os dois teriam tido já as suas desavenças aí de forma mais privada, e quando tentaram fazer as pazes lá, o pessoal da Red Bull tentou intermediar, e eles se recusaram, não teve o tal aperto de mão que quiseram que estivesse ali, e os dois estão meio brigados ali, por mais que tenha rolado uma trégua na Red Bull. Lembrando que o Helmut Marko também está envolvido nisso aí. Só que agora, olha só o nível do problema que está rolando, e por que o Max Verstappen pode ser afetado. O Joss Verstappen estava escalado para pilotar o RB8 lá na Áustria, no evento das lendas. Lendas, no caso, eu acredito que sejam os carros, porque o Joss Verstappen não é uma lenda da Fórmula 1, então deve ser o carro. Chama Legends Parade. E até aí tudo bem. Só que ele pediu para não participar, falou que não ia mais participar, alegando que ficou sabendo que o Christian Horner teria pedido para ele não participar, ou então se ele participasse, que as imagens promocionais, os vídeos, as fotos do Joss Verstappen no carro não fossem publicadas, não fossem tornadas públicas. Então uma tretinha bem infantil. O Christian Horner foi perguntado, e obviamente ele fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, quem organiza isso é o pessoal da pista, os organizadores ali da pista, o pessoal da pista, eu não tenho nada a ver. Então fica por isso mesmo. Inclusive ele ainda deu mais uma alfinetada, falou assim, se o Totolf quer levar um Verstappen, que ele leve então o Joss, que ele está livre no mercado. Então você vê que está rolando ainda essa tretinha bem infantil entre os dois. Só que o Joss Verstappen tem muita voz na carreira do filho. É algo parecido com o que o pai do Hamilton tinha ali no início da carreira do Hamilton. E aí começa a ter um burburinho para pedir, o pessoal aí na internet pedindo, para o Verstappen tirar o pai da gerência da carreira dele, afastar o pai ali das atividades, para ver se assim como o Hamilton, o Verstappen para de ter esse tipo de problema tosco. E para o Hamilton foi fundamental, inclusive, para ele deslanchar de vez e enfileirar títulos. Só que sabendo a influência do Joss Verstappen e também que ele dificilmente vai largar o osso, eu começo a me perguntar se todas as vezes que ele tem sido visto aí recentemente com o pessoal de Mercedes, com a possibilidade do Real Multimarcos sair e ir também para a Mercedes, aquela coisa toda, se ele já não está também buscando uma treta final para o próprio filho dele falar, ok, não dá mais para a gente ficar aqui. vamos sair dessa equipe. Eu não duvido que o Joss Verstappen já está de saco cheio e ele quer que o filho saia. Tanto é que ele mesmo fala, né? Eu já estou de saco cheio, já estou por aqui com o Christian Horner. Então o pai, o Joss Verstappen, provavelmente já está fazendo toda uma situação que pode levar o Max a sair. O Max está falando categoricamente, vou ficar na Red Bull, vou pilotar pela Red Bull, quero concluir o meu contrato com a Red Bull. E eu não duvido que essa seja a vontade do Max. Só que se o pai dele ficar num ambiente completamente insustentável, eu me pergunto até que ponto o Max não seguiria o seu pai para outra equipe, no caso hoje a mais provável seria a Mercedes. E o Toto Wolff reiterou também mais uma vez hoje que ele vai manter sim o seu assento livre, o máximo que ele puder, justamente pensando no Verstappen. Então tudo, todo o cenário está sendo montado para isso. A Mercedes está querendo se aproveitar das tretas na Red Bull, ela viu uma oportunidade aí, o CEO da Mercedes entrou nessa brincadeira, na verdade da Daimler ali, entrou na brincadeira falando que quer o Verstappen, falou isso publicamente, e claro que o Jos Verstappen, insatisfeito com a equipe, também se tiver a oportunidade de vazar, vai querer vazar também. Então é o juntar o útil ao agradável, né? Seria basicamente isso, e na Fórmula 1 eu já falei isso inúmeras vezes aqui para vocês, as juras de amor só permanecem, só perduram enquanto você tem um carro competitivo. Tirando isso, começam as farpas, começam as brigas, você viu o Hamilton com a Mercedes, o que aconteceu, o Vettel com o Ferrari, e assim por diante. O Alonso agora com o Aston Martin, né? E assim por diante. Então eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Amanhã estaremos cobrindo o qualifying e também sprint, né? Primeiro tem a sprint, depois o qualifying para o grande prêmio da Áustria. Um grande abraço, valeu e falou!